Música Fala galera, beleza? Quem fala é o Jovem Futebol de Elite e hoje quarta-feira tá aqui pra vocês o especial Paulistão B1 Hoje é a respeito sobre a Internacional de Bebedouro Se você já gosta desse tipo de tema, deixa o seu like, ativa o sininho, ajuda o canal a crescer E bora para o vídeo A Internacional de Bebedouro Nasceu no dia 11 de junho de 1906 115 anos de história O seu estádio é o Sócrates Tamato Com capacidade total de 15.300 lugares Sua localização é em Bebedouro Os seus rivais são Monte Azul e o Barretos por conta da região E o clube criado na década de 1906 Aliás, no ano de 1906 Era o antigo Futebol Clube Internacional de Bebedouro Em 1920 foi mudado para o clube no nome atual E em 1948 o clube se afilia a FPF de futebol Então é isso, não se tem muita respeito sobre o clube, né? Tem pouca coisa sobre a Internacional de Bebedouro Mas espero que vocês tenham gostado falando um pouquinho sobre esse clube Se você não conhecia, já deixa o seu like, ativando o sininho, ajudando o canal a crescer E também, se você conhece, comenta aí Falando quais são os craques que o clube da cidade revelou E eu espero que vocês tenham gostado do Pegman, deixa o seu like E em encerrando aqui a transmissão Fiquem todos com Deus e fui!